Já temos duas finalistas então na equipe amarela, mas hoje é dia da gente descobrir quem serão os finalistas da equipe vermelha. Bruno, já dá pra conhecer bastante os competidores da sua equipe, temos a Luna, o Léo e o Charles. Eu gosto muito do estilo do jogo da Luna, acho que é bastante parecido com o que eu imagino que seja o bacana de jogar. O Charles surpreendeu bastante também, com um deck ele manja muito e o Léo pra mim é uma surpresa muito boa também, cresceu bastante também e acho que os três tem condições de chegar na final. Luna, Léo ou Charles, quem serão os finalistas da equipe vermelha no Tilibra 15 e 15, a gente descobre hoje. E quem começa batalhando é a Luna contra o Léo. E começou a batalha entre a Luna e o Léo e vale eliminação a Tim. Primeira partida hoje, né, foi um dos dias mais nervosos pra mim dentro do reality, foi contra o Léo. Ele me surpreendeu muito na escolha dele, a primeira batalha ele veio de gigante e eu tava com o deck de golem, não imaginava no início da partida o deck dele. O Léo já surpreende colocando ali o gigante, fazendo o primeiro combo da partida. A Luna jogando muito bem, coloca o bebê dragão, puxa tudo com o tornado. Será que esse ataque vai dar bom, Nery? É, o gigante vai chegar lá, a bola de fogo mandou embora aquele bebê dragão, o gigante conectou com a torre. Ainda tem os morcegos tirando muita vida, a mosqueteira batendo atrás, primeira torre caiu, 1 a 0 para o Léo. No final das contas, rolou um empate, fazendo assim com que a partida fosse acontecer novamente. E começou essa que é a quarta partida entre a Luna e o Léo. Ambos tiveram o primeiro empate aqui no reality show. Uma pressão absurda, porque geralmente é aquela terceira partida, a partida que decide tudo, mas prolongou mais um tempo. Começando aqui o Léo com o bebê dragão e a Luna, o gigante. As batalhas no Clash Royale estão pegando fogo, por isso a gente vai fazer uma pausa. Mas os desafios, esses não param. Agora a gente vai ter o desafio Cemitério de Esqueletos, o mini-golf, onde a equipe azul vai desafiar a equipe amarela. Que comece o desafio Cemitério de Esqueletos com calma. Três tacadas para o Calvin. Agora a gente vai para os próximos participantes. Vamos com o Douglas. Douglas mandou muito bem, muito bem. Pronto, o deck completou em cinco. Agora é a vez do Nelly. Foram três tacadas. Ou seja, três tacadas. E agora o participante final é a vez do Rafael. Agora é a vez da equipe amarela. Vamos ver quantas tacadas eles conseguirão fazer o desafio do Cemitério de Esqueletos. Muito bem, Júlia. Muito bem. Somente duas tacadas e ela conseguiu acertar o buraco dela. Agora é a vez do Atim. Vamos lá ver como ele vai sair. Bem, bem. Quatro tacadas. Ou seja, sua equipe até agora tem seis tacadas. Dois buracos. Vocês estão muito bem. Ainda faltam três buracos. E agora é a vez do Gabriel. Muito parabéns, cara. O Te Livra Kings and Queens já está de volta para mais uma batalha da equipe vermelha. Dessa vez, Charles e Léo é que vão se enfrentar. E começou a segunda batalha. Léo versus Charles. Lembrando que se o Léo perder essa daqui, ele está fora. Nenhum dos dois pode perder. Aí o Léo, se perde, está eliminado. 20 segundos, na verdade, 15 segundos para acabar a partida. Eu acho que o Charles não vai ter como virar essa partida porque tem o contra-ataque de Mega Servo Esqueletinho completamente. Não deixando ele colocar uma tropa no lado da direita para parar. E ainda de segurança, o Léo colocou uma tesla oculta e é 2 a 0. É, o Léo usou muito bem o afobamento ali do Charles, que sempre ataca primeiro para vir para cima com tudo no contra-ataque e fazer o seu gigante valer. Conquistando assim a segunda vitória e garantindo um pezinho aqui no reality show Te Livra Kings and Queens. E começa o jogo decisivo para o nosso amigo Charlie que precisa de qualquer forma ganhar da Luna para continuar na competição, pois se ele perde, está fora. E a bandida vai dar o dash em cima do caçador e ficar viva para ir para cima do Charles. E aí E aí E aí E aí E aí